Olá, crianças, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro, vamos a nossa aula de produção de texto. Hoje nós vamos falar sobre gênero, piada. Então vamos pegar o nosso livrinho de produção de texto e vamos abrir na página 47. Vamos lá, abrindo na página 47. Gênero, piada. Leia o texto abaixo. Havia um prédio com três andares. No primeiro, morava doido. No segundo, alguém. No terceiro, ninguém. Um dia, doido estava saindo de casa e ninguém, para brincar com ele, jogou uma bolinha de papel na sua cabeça. Doido, que não achou a brincadeira tão engraçada, reclamou com o vizinho e disse que se não parasse, ia denunciá-la com a autoridade. Ignorando os avisos, ninguém repetiu a brincadeira até que doido foi à delegacia. Ao contar toda a história, o delegado, o policial perguntou, meu filho, você é doido? E sem demora, o reclamante respondeu, muito prazer, de onde você me conhece? Entenderam? Então, ele perguntou se ele é doido por causa da situação que ele estava contando, né? Mas, na verdade, o nome dele era esse. Então, ele achou que o delegado conhecia até ele, já. Entendeu? Então, esse texto é um tipo de piada, certo? Uma anedota. Uma história engraçada, né? Então, vamos lá aqui embaixo. Uma piada ou anedota é uma história, em geral curta, com desfechos, que pretende surpreender quem ouve ou lê e provoca riso. Como essa aqui, né? Então, uma piada ou anedota é um pequeno texto, aqui tem uma história, uma pequena história, né? E que o desfecho dela, no final, é algo engraçado, né? Que vai provocar riso nas pessoas. Então, esse é o gênero piada, né? Todo mundo sabe de contar piada, não é? Histórias engraçadas, né? Então, vocês agora vamos fazer a página 48, que é referente a esse gênero piada. O número 1 está assim, ó. Leia a piada abaixo e responda as perguntas. Vocês vão ler essa piada e vão responder as perguntas aqui, ó. Letra A. Que personagem aparece no texto? Letra B. Você acha que o texto apresenta as características de uma piada? Letra C. O que você percebeu nesse texto para identificá-lo como gênero em estudo? Né? Então, o que nesse texto, né? Você percebeu para identificá-lo como gênero de estudo? Em estudo. Qual o gênero em estudo? Piada, né? Então, ele quer que você... Vai escrever aqui o que você percebeu nesse texto para dizer que seja uma piada. Ok? Número 2. Escreva no espaço abaixo a sua piada favorita. Todo mundo tem, né, gente? Caso você não conheça uma, pesquise e copie uma de que você tenha gostado. Não é? Então, vocês vão escrever aqui a piada favorita. Vocês veem... Oi, eu não estou lembrando. Pede para a mamãe e para o papai contar uma para você. Pesquisa na internet alguma. Ok? Então, vocês aí, vocês vão escrever aqui. Ok, crianças? Então, agora, vamos escrever aqui, né? Lembrar que é uma piada ou anedota. Vamos lá. Uma... Piada... Uma piada ou anedota, pode ser chamada dessa forma, é uma história. É uma história. É uma história. Em geral. Em geral. Curta. Curta. Com desfecho. Com desfecho. Que pretende... Que pretende... Surpreender... Surpreender... Quem... Ouve... Ou lê... E provoca... Riso. Ok? Então... O gênero de hoje, nós falamos o gênero piada. Ó... Uma piada ou anedota, pode ser chamada assim, é uma história, em geral, curta, com desfecho, que pretende surpreender quem ouve ou lê e provoca riso. Ok? Ok? Então... Isso é o gênero piada. Ok? Então... Vamos agora. Vamos lá desenvolver as atividades que já passou, né? Página 48. Vamos lá, gênero? Vamos lá, gênero? Vamos com as nossas atividades na página 48. Aqui é o gênero de hoje. Cô gênero do adém 13o popular. Elginho. Obrigado.